Deus salve a Deus, o glória e a Deus, vem para glória a Deus, que eu vou ter o sangue a reivindicar a Deus, que eu vou ter o sangue a reivindicar a Deus, que eu vou ter a vitória agora em nome de Jesus, amém? A igreja é a paz e a paz é a paz, é a luz, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus salve a Deus, glória 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 mas torre dentro do seu coração 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 e Deus como é aleluia que a vitória vem, cadê você? vem, cadê glória a Deus como é aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus vem, cadê você? aleluia ... ... oh irmão amado de seu beclame tem agora a paz do teu ordeiro usa tua terra usa, meu Deus com o sacado de fogo para a tua obra De que quando teu pagão entregue-te, Jesus... Amém e amarelo Amém O que quando deu dir-lhe meu Deus, que eu diseases tem um notices Ele volta glorificando Tá tardando em tua vida e não é a primeira vez que Deus revela que vai te entregar e mais uma vez ele disse que Deus disse que está próximo está próximo, muito próximo é dessa vez você fez um voto não é agora é de muito tempo atrás o chão dizia eu ouvi e vou te entregar é de Deus Glória a Deus